Depois que Jesus morreu, muitas coisas impressionantes e transformadoras aconteceram. Hoje, vamos explorar cinco eventos extraordinários que marcaram a história e a fé cristã. Cada um desses acontecimentos tem um significado profundo e nos ajuda a entender melhor o impacto de Jesus no mundo. Vamos começar pela ressurreição, o evento mais crucial e emblemático. A ressurreição de Jesus é um dos pilares da fé cristã. Após sua crucificação, o corpo de Jesus foi colocado em um túmulo e uma grande pedra foi rolada para selar a entrada. Três dias depois, algumas mulheres foram ao túmulo e encontraram a pedra removida e o túmulo vazio. Um anjo lhes disse que Jesus havia ressuscitado. Isso não foi apenas um milagre extraordinário, mas também uma confirmação de que Jesus era realmente o Filho de Deus. Bom, pessoal, esse vídeo aí que apareceu na introdução do vídeo, eu fiz ele todo aqui no CapCut. Depois que Jesus morreu, muitas coisas impressionantes e transformadoras aconteceram. Então, esse vídeo aqui, eu fiz ele como? Roteiro aqui do ChatGPT. ChatGPT criou todo o roteiro do vídeo aqui para mim. É um roteiro bem longo, mas eu estou usando a versão gratuita aqui do ChatGPT. Com dois prompts, eu consegui esse roteiro aqui. As imagens, eu peguei aqui do Playground aí. A voz, eu fiz aqui no ClipChamp. Gerei a voz aqui, baixei e coloquei aqui no CapCut. Então, aqui tem a linha da voz. Aqui uma música de fundo, aqui ó. Essa de baixo. Aqui a imagem. Essa imagem aqui, eu coloquei alguns efeitos. Máscara de edição. E aqui tem a legenda do vídeo que foi gerada aqui no CapCut também. CapCut é a versão gratuita também, beleza? E por que eu fiz esse vídeo aqui para mostrar para vocês? Então, aqui eu estou com esse canal aqui, ó. Histórias da Bíblia, seria traduzido, tá? É um canal com 56 vídeos, 257 mil inscritos. Então, é voltado aí para o nicho de religião. A grande maioria das pessoas acreditam em Deus. Então, esse daqui é um canal com muito potencial dentro do YouTube. Esse daqui tem apenas 56 vídeos e 257 mil inscritos. Ele faz conteúdos em inglês aqui, ó. Nas informações do canal. É um canal de 27 de novembro de 2023. Uns oito, nove meses de criação. É um canal do Brasil, tá? Mas o conteúdo é em inglês. Eu vou mostrar como vocês podem fazer esse conteúdo aqui para o Brasil. Então, vocês vão poder ganhar com a monetização do YouTube. Criando esse tipo de canal para quem quer monetizar. E vocês também podem vender como afiliado. Aqui na Hotmart, eu pesquisei aqui pelo nicho de religião. Aqui em espiritualidade. Então, tem bastante produtos aqui voltado para a religião. Que você pode divulgar nos seus vídeos. Colocar o comentário na descrição dos seus vídeos. Ou então, você criar também algum material aí que você possa vender para a audiência que vai assistir os seus vídeos. Então, é um canal muito lucrativo. Vai atrair uma grande audiência. Canal de oração aí tem um potencial muito grande dentro do YouTube. Você vai atrair muitos espectadores, né? Vai construir uma audiência ao longo do tempo. E você pode vender para essa audiência. Além de monetizar o seu canal com o AdSense do YouTube. Se bem que com vendas aí você fatura muito mais do que com o AdSense do YouTube. Então, eu vou criar um vídeo aqui com vocês do zero. Uma parte do vídeo, né? Eu não vou fazer o vídeo todo aqui. Senão, vai ficar muito grande esse vídeo aqui. Mas, eu vou mostrar para vocês como que é fácil. E como que é possível. Talvez não seja fácil se você for um iniciante. Mas, quanto mais você for praticando aí, melhor você vai ficar na criação de vídeos. E logo, logo vai se tornar uma tarefa facílima para você aí. Então, eu vou modelar esse canal aqui. E vou transformar num conteúdo aqui do Brasil. Mas, eu vou criar um roteiro do zero com o chat GPT. Eu não vou reescrever o roteiro aqui desse vídeo. Então, aqui no canal eu vim em alta aqui. Aí, esse canal aqui ó. Vamos checar se ele é monetizado. Eu já chequei, ele é um canal monetizado. Conseguiu a monetização. Então, você vai criar um conteúdo único dentro do YouTube. Do jeito que eu vou mostrar para vocês ó. É um canal monetizado. Você vai criar um conteúdo único aí para conseguir a monetização. Além de ser um conteúdo único, vai ter um valor significativo para a audiência. Então, aqui eu estou nos vídeos mais vistos do canal. Publicado há três meses aqui ó. 2.3 milhões de visualizações. Eu vou traduzir aqui para o português. Cinco coisas que aconteceram depois que Jesus morreu. Então, esse daqui é só um exemplo de canal. Existem vários canais aí dentro do YouTube com essa pegada. Esse daqui é um canal novo. Não tem nem um ano de canal. Já está com 257 mil inscritos. Então, você começando hoje do zero. Se você manter uma consistência aí, você vai conseguir crescer também. Talvez não seja tão rápido como esse canal. Pode ser que seja mais rápido do que esse canal aqui. Mas, você precisa manter a consistência aí para o algoritmo do YouTube encontrar o público ideal para os seus vídeos. Lembrando sempre que o YouTube, ele quer que o seu canal cresça. Ele quer que você crie vídeos aí relevantes para a comunidade. Então, você precisa fazer a sua parte. O YouTube não é sorte, tá? É trabalho duro. E tudo que você precisa fazer é criar vídeos que sejam considerados bons. E como que você faz um vídeo bom? Vídeos que as pessoas gostam de assistir. Então, é isso que vai classificar o seu vídeo como sendo um vídeo bom ou um vídeo ruim. A interação das pessoas com seus vídeos. Porcental que elas passam assistindo os vídeos. Engajamento também que ela tem com os vídeos de vocês. Compartilhamento, like, comentário, essas coisas. Então, por isso que a gente vai modelar um canal que deu certo, tá? Esse vídeo aqui, por exemplo, eu vou abrir o vídeo. Aqui tem uma voz, uma música de fundo e imagens, tá? A voz que eu falo é a narração. Então, tem um roteiro aqui falando sobre cinco coisas que aconteceram depois que Jesus morreu. As imagens aqui prendem a atenção das pessoas. Mas, claro que o roteiro vai fazer uma diferença. Então, a gente vai usar o chat GPT pra auxiliar nessa tarefa. Então, eu vou me basear nesse vídeo aqui pra criar o meu próprio vídeo. Usando o chat GPT. Aqui o chat GPT, ele já criou o roteiro pra mim. Eu vou fazer um do zero aqui com vocês. Pra mostrar como que fica isso daqui. Aqui no chat GPT, a versão gratuita mesmo. Eu vou vir com o prompt aqui. Aqui tá o passo 1 do prompt. Deixa eu copiar ele. Vamos colar aqui. Forneça um outline para um vídeo do YouTube. De um canal focado em ensinar pessoas. E aqui eu coloco o tema do canal. Aqui eu posso colocar histórias bíblicas, por exemplo. Histórias bíblicas. Então, esse prompt aqui serve pra criação de qualquer tipo de roteiro. E aqui também tem o título do vídeo. Com o seguinte tema. E aqui eu coloco o título do meu vídeo. Vou copiar esse título aqui, ó. Colar aqui. E pedir pro chat GPT ter que gerar pra mim o prompt aqui. Na verdade ele vai gerar o outline do vídeo. Então, deixar ele trabalhar aqui. Então, aqui ele já terminou de fazer o outline do meu vídeo. Copio a parte 2 do roteiro, ó. Tô pedindo pra ele gerar um script com duas mil palavras aqui. Copiei. E agora eu colo aqui. Se eu quisesse um roteiro maior, eu poderia vir aqui onde diz duas mil palavras. E colocar três mil palavras, quatro mil palavras. Ou se eu quisesse um roteiro menor, diminuir o número de palavras aqui, ó. Então, eu vou pedir pra ele gerar pra mim o script. Ele já está gerando aqui. Então, aqui o chat GPT já fez pra mim o script, ó. É um script bem grande. Aqui é o roteiro bem grande do meu vídeo. Então, aqui ele começa com. Imagine a cena. Jesus, o filho de Deus, acaba de entregar seu espírito na cruz. Seu corpo ensanguentado e machucado prendia ali, enquanto os céus se escureciam e a terra começava a tremer. Aquilo não era apenas um evento comum. Era o início de uma série de acontecimentos extraordinários que mudariam o mundo para sempre. Roteiro perfeito aqui do chat GPT. Vou usar o clipchamp aqui pra narrar pra mim. Eu não vou querer usar minha voz nesse vídeo. Se você quisesse criar esse roteiro aqui em um outro idioma, era só você vir aqui e pedir pro chat GPT traduzir para o inglês e continuar o passo a passo que eu vou mostrar aqui no vídeo. Então, como exemplo, aqui eu vou pegar o roteiro que eu fiz anteriormente. É esse daqui, ó. Que eu já trabalhei nele. E eu vou usar esse daqui pra criar o meu vídeo. Então, aqui no clipchamp, você pode fazer uma conta aí, tá? Só digitar aí clipchamp.com Ou pesquisar no Google. Ele é um editor aqui gratuito. Eu vou usar somente a voz dele aqui. Então, depois que você criar o seu cadastro aí, pode ser com a sua conta Google mesmo. Você vem aqui, ó. Em criar novo vídeo. Ou create a new vídeo. Vamos vir aqui em gravar e criar. Conversor de texto em fala. Então, aqui do lado direito tem o idioma. Se você fosse criar em inglês, você mudaria o idioma aqui. Aqui tá português Brasil. Aqui a voz aqui, eu vou mudar pra uma multilingual aqui. Então, a voz que eu vou usar vai ser a do Brian. Aqui no clipchamp, você só pode criar vídeos de até 10 minutos por vez aqui. Cada narração, no caso, né? Então, esse vídeo aqui é maior do que 10 minutos. Então, eu vou copiar aqui a metade, mais ou menos, do roteiro, ó. Tem aqui assim. E depois eu copio a outra parte aqui, ó. Então, eu colo aqui o meu roteiro. Aqui no texto, na caixa de texto. Já vou vir aqui em salvar. E o clipchamp aqui vai adicionar a narração aqui na linha do tempo. Já vou vir aqui no meu roteiro. Vou copiar a parte 2 aqui, ó. O restante do roteiro até que é assim. Copio ele. Então, aqui ele já gerou. Deixa eu diminuir aqui. Por enquanto, tá assim a narração do meu roteiro, ó. Depois que Jesus morreu, muitas coisas impressionantes e transformadoras aconteceram. Beleza. Vou colocar aqui no final o marcador. Conversor de texto em fala novamente. Deixa eu aumentar aqui, porque eu preciso clicar aqui, ó. Agora eu colo aqui. Vou vir em salvar novamente. Então, ele vai ler aqui pra mim a segunda parte do meu roteiro. E vai adicionar aqui na linha do tempo. Então, já terminou. Deu uma narração aqui de 10 minutos e 16 segundos. Deixa eu diminuir aqui. Essa é a parte 2. O que eu vou fazer aqui, ó. Vou exportar. Posso pegar a pior qualidade, porque eu vou usar somente a narração aqui, ó. 480p. Então, ele vai salvar aqui pro meu computador. E eu vou editar ele no CapCut. O editor de vídeos aí. Então, se você não tem, só pesquisar aqui, ó. CapCut Download aqui, ó. CapCut Download PC, pode ser. Acho que é esse site aqui que você entra. Baixa ele gratuitamente. Aqui, instala no seu computador. Então, eu tô aqui no CapCut. É novo projeto, tá? A versão gratuita do CapCut. Não é a versão Pro. Eu vou arrastar aqui o arquivo do Clipchamp, que eu salvei no meu computador. Arrasto aqui para o CapCut. Arrasto aqui pra linha do tempo, pra área de trabalho aqui. Então, esse daqui tá em formato de vídeo, só que é um vídeo em tela preta. Clico com o botão na direita em cima aqui, do arquivo. E venho aqui, ó. Em Extrair Áudio. Posso excluir aqui a parte preta do vídeo, tá? Fico só com a narração agora, ó. Depois que Jesus morreu, muitas coisas impressionantes e transformadoras aconteceram. Agora eu vou colocar uma música de fundo aqui. Então, eu vou baixar uma música que eu tenho aqui no meu computador. Você pode baixar alguma da biblioteca de áudio do YouTube. Baixe uma música sem direitos autorais. Por isso que tem que ser lá na biblioteca de áudio do YouTube. Todas essas músicas aqui são da biblioteca. Vou escolher alguma aqui, ó. Deixa eu ver essa. Quero uma música mais calma aqui, ó. Essa daqui que eu vou usar, tá? Vou arrastar ela aqui para o Cap Cut. Arrastar aqui para a área de trabalho ou para a linha do tempo. Deixa eu aumentar aqui. Colocar o marcador no início. Puxar a música para o início também. A música, ela começa aqui assim. Vou excluir a esquerda, selecionando a música aqui, tá? Vamos ver no final aqui onde que ela termina. Colocar aqui no final. Aumentar. Aqui assim, mais ou menos, eu já posso excluir, ó. Seleciono a música. Agora eu vou excluir a direita, ó. Deixa eu diminuir aqui. Vamos baixar agora o volume da música aqui, ó. Menos uns 11. Vamos ver como é que fica. Depois que Jesus morreu, muitas coisas impressionantes... Aqui eu posso baixar mais se eu quiser, ó. Vamos ver aqui onde que fica mais alta a música, se tá bom. Todos os que creem. A ressurreição não foi apenas um... E acho que tá bom. Vou copiar essa música aqui, ó. Vou colar novamente ela. Aqui ela já tá formatada. Tá cortada aqui onde termina e onde começa. Aquelas partes muda lá e também o áudio já tá certo. Então vamos copiar essas duas agora e colar aqui para preencher toda a narração aqui, ó. Agora eu acho que só mais uma já vai ser o suficiente. Agora é só eu diminuir aqui. Então aqui eu já tenho a narração com uma música de fundo, ó. Deus também nos lembra que ele voltará um dia para completar o que começou. A ascensão é uma promessa de que o reino de Deus está se expandindo e que Jesus está preparando um lugar para todos os que o seguem. Beleza? Tá pronto aqui a parte do áudio. Vamos baixar as imagens. As imagens eu peguei aqui no playground aí. Você pode pegar do SeaArt também. Tem outros sites aí que geram imagens. Eu vou pegar imagens prontas aqui porque eu vou editar essas imagens e vou deixá-las únicas aqui dentro do YouTube. Então a primeira imagem que eu usei naquele vídeo foi essa daqui, ó. Você pode vir aqui e fazer o download. Aqui abaixo vão ter mais imagens relacionadas aqui. Essa daqui, por exemplo, parece ser uma boa imagem. Vamos baixar ela. Ver se tem mais alguma aqui. Essa daqui também está boa. Vou baixar ela aqui. Então aqui no playground aí, pra quem não sabe, tá? É um site gratuito. Aí tem a versão Pro, mas eu estou usando a versão gratuita. Aqui nem fiz o cadastro, nada. Só vim aqui na barra de pesquisa. Pesquisei por Jesus. E dei um Enter aqui. Então vai aparecer as imagens que já foram geradas de Jesus aqui. Aí você pode baixar e usar elas. Vou pegar essa daqui também como exemplo, ó. Fazer o download aqui. Aí que vieram algumas imagens, tá? Por exemplo, essa imagem aqui, ó. Aparece aqui o logo do playground aí. Aí você faz o cadastro lá na plataforma que você consegue baixar sem a logo aqui, tá? O cadastro você pode fazer com a sua conta do Google mesmo. Eu vou usar essas imagens aqui. Não tem problema, porque é só pra demonstrar pra vocês. Vou arrastar aqui para o CapCut as imagens. Já vou arrastar aqui pro meu projeto. Aqui eu vou desmarcar esse imã automático por enquanto. Deixa eu aumentar aqui. Puxar essas imagens pra cá. Agora eu vou trabalhar em todas as imagens aqui, ó. Vou deixar cada imagem aqui aproximadamente com uns 30 segundos. Acho que vai ficar bom. 21 segundos aqui. Você também pode ouvir a narração e fazer a transição aí conforme o que for falando, tá? Eu não vou fazer isso aqui com vocês, senão vai ficar muito grande esse vídeo aqui, ó. Deixa eu aumentar as imagens aqui. O que vai prender atenção nesse vídeo aqui vai ser a narração e a legenda. Claro que as imagens ajudam também. Então aqui tá a versão certa pra YouTube, ó. 16 por 9, só que a imagem ficou menor aqui, ó. Vou trabalhar em cada uma das imagens agora. Selecionei a imagem aqui. Vamos aumentar a escala, ó. Aqui eu já fiz, tá certo? Aqui eu vou aumentar a escala também. Aumentar aqui assim. Agora eu vou aumentar essa imagem aqui. Essa daqui também eu vou aumentar. Então quando eu aumento aqui, acaba sumindo o logo aqui do Playground aí. Mas essa imagem aqui. E agora eu vou dar um movimento pra essas imagens aqui, ó. Então eu vou colocar o marcador aqui onde eu quero que comece o movimento. Seleciono a imagem. Marco aqui essa opção, ó. De posição e tamanho. Aqui vai ser o início. E aqui no final da imagem eu vou colocar também. Marco a opção. E agora eu posso movimentar a imagem dela. Ficar com um pequeno movimento aqui, ó. Depois que Jesus morreu, muitas coisas impressionantes e transformadoras aconteceram. Hoje, vamos explorar sim. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui com as outras imagens. Coloco o marcador aqui onde vai começar o movimento. Seleciono aqui, ó. Posição e tamanho. Mesma coisa aqui no final. Aqui eu posso fazer diferente o movimento. Eu posso dar um zoom aqui, ó. Pra diminuir. Aqui no início do zoom aqui, ó. No início do movimento eu posso aumentar o zoom. Pra dar mais movimento, ó. Como é que fica. O evento mais crucial e emblemático. A ressurreição de Jesus é um dos pilares da fé cristã. Após sua crucificação. Beleza. Terminei a segunda imagem aqui. Vamos colocar o movimento nessa terceira imagem aqui. Aqui onde começa. Vem aqui em posição e tamanho. Onde eu quero que termine aqui. Vamos arrastar a imagem aqui pra ficar com esse movimento de baixando aqui. Aqui tem mais uma imagem. Deixa eu colocar essa imagem aqui assim. Agora vamos marcar onde vai começar o movimento. Aonde vai terminar aqui. Posso dar um zoom aqui na imagem. E agora a última imagem aqui. Deixa eu centralizar ela aqui. Essa imagem eu vou fazer diferente. Eu vou fazer um zoom ao contrário aqui, ó. Coloco o marcador. Posição e tamanho. Aqui no final aqui, ó. Marco. E agora é só tirar o zoom aqui, ó. Não pode ser muito. Senão vai ficar muito rápido o movimento aqui, ó. Como é que fica. Então beleza, aqui deu um minuto e quarenta e seis segundos até agora. Só você continuar fazendo isso daqui durante todo o teu vídeo. Poucos minutos aqui eu fiz quase dois minutos de vídeo. Então não é difícil, tá? Eu vou colocar aqui porque eu vou cortar essa imagem aqui, ó. Deixa eu aumentar. Cortar e excluir a direita aqui. Posso excluir essas músicas aqui. Eu vou fazer só essa parte com vocês aqui, tá? Mas o passo a passo é o mesmo. O que eu vou fazer aqui? Colocar transições entre cada uma das imagens. Vem aqui, ó. Transições. Vou pegar essa daqui, ó. Esmaecer preto. Só arrastar aqui entre cada uma das imagens. Aqui fica uma transição muito rápida. Deixa eu colocar aqui onde tem a transição, ó. Seleciona a transição. É 0.5 segundos. Vou colocar um segundo e meio aqui a transição. Aí fica assim, ó. Vamos começar pela ressurreição. O evento mais crucial. Beleza. Vamos colocar as outras transições aqui. A transição das outras imagens. Deixa eu diminuir aqui. Arrastar aqui, ó. Esmaecer preto aqui eu tô usando. Seleciona a transição. Deixa eu aumentar aqui porque não consegui. Seleciona a transição aqui. Tô colocando um segundo e meio. Colocar nas outras imagens agora aqui. Vamos aumentar aqui a duração dessa transição também. Deixar todas padrão aqui. E agora só mais uma transição aqui pra terminar. Deixa eu aumentar. Colocar aqui, ó. Um segundo e meio. Então já fiz as transições. Essas imagens aqui, ó. Por elas serem geradas dentro do Playground aí. Com certeza alguém já usou elas dentro do YouTube. Então a gente vai fazer aqui algumas alterações pra deixar essas imagens diferentes aqui. De todas que já foram usadas na plataforma. Você pode selecionar cada uma da imagem aqui, ó. Vir aqui em mascarar, por exemplo. Pegar esse círculo aqui. Aumentar ele aqui, ó. E descer aqui na pena e diminuir. Já dá uma outra cor pra imagem. Mesma coisa aqui eu vou fazer. Círculo. Vamos aumentar aqui. Vem aqui na pena e tirar. Outra coisa que você pode fazer também é vir aqui em ajustes. Se selecionar a imagem. Aqui em ajuste aqui em cima, ó. E mudar a cor das imagens aqui, ó. Por exemplo, mais vermelho. Tirar o vermelho aqui, ó. Deixar menos colorido. São alterações que você pode fazer aí, tá? Fazendo isso aqui já vai ficar uma imagem diferente dentro do YouTube. Então aqui já deu uma quebra de cores, ó. Que tá bem colorido. Aqui já mudou a cor. Vamos mascarar essa daqui, ó. Essas imagens estão bem vermelhas aqui. Se eu tirar o vermelho já dá uma boa alteração. Posso também voltar aqui. E mascarar. Colocar o círculo aqui. Deixa eu centralizar ele e aumentar. O círculo seria a máscara de edição aqui, tá? A pena. E aqui a mesma coisa. Vamos mascarar. Posso vir no círculo aqui, ó. Centralizar. Aumentar aqui. E tirar aqui, ó. Então já tá ficando bem legal o vídeo aqui. Posso colocar também uma máscara de edição. Que seria um outro vídeo por cima aqui. Pegar um vídeo aqui que eu tenho. Esses elementos eu vou deixar disponíveis pra você aqui no primeiro link da descrição do vídeo. Pra quem quiser. Então aqui eu vou pegar esse vídeo como exemplo aqui, ó. Arrastar aqui pro CapCut. Posso colocar ele aqui em cima aqui, ó. Tirar o som se por acaso tiver. Seleciono o vídeo. Seleciono o vídeo. Vou vir aqui no básico, aqui, ó. Aqui em mistura. Posso tirar aqui, ó. A quantidade. Vamos explorar cinco eventos extraordinários que marcaram a história e a fé cristã. Cada um desses acontecimentos tem... Aí ele fica passando, além de mudar a cor da imagem, também fica a animação ali, as estrelas passando, ó. Só aumentar. Tem um significado profundo e nos ajuda a entender melhor o impacto de Jesus no mundo. Vamos começar pela ressurreição, o evento mais crucial e emblemático. Se eu quiser mais aqui, ó. Posso aumentar. Só que vai escurecer mais a imagem também, ó. A ressurreição de Jesus é um dos pilares da fé cristã. Após sua cruz... Selecionar o arquivo da máscara de edição. Excluir a direita aqui. Então, aqui já tá quase pronto o nosso vídeo. Falta a legenda. Então, a legenda eu vou vir aqui em texto. O CapCut vai gerar pra minha legenda automática aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Legendas automáticas. Português é o idioma do vídeo. E gerar. Vamos deixar aqui o CapCut gerar a legenda pra nós. Depois a gente faz pequenas alterações aí pra deixar ela melhor. Então, aqui o CapCut já terminou de gerar as legendas. Eu vou trabalhar na primeira legenda aqui, ó. E tudo que eu fizer de alteração nessa legenda vai se aplicar às outras. Então, eu posso vir aqui em modelos. Que tem vários modelos pra você usar. Esse que tá escrito Pro aqui em cima. Tem que ser... Tem que comprar a versão Pro do CapCut. Mas eu vou pegar um gratuito aqui. Que é o mesmo da introdução desse vídeo aqui que eu mostrei pra vocês. Então, essa daqui, ó. Só selecionar ela. Posso vir aqui no básico aqui. E diminuir o tamanho. Porque ela ficou muito grande essa legenda aqui, ó. Deixar no 10. Vamos ver como é que vai ficar. Depois que Jesus morreu, muitas coisas impressionantes e transformadoras aconteceram. Hoje, vamos explorar cinco eventos extraordinários que marcaram a história e a fé cristã. Cada um desses acontecimentos tem um significado profundo e nos ajuda a entender melhor o impacto de Jesus no mundo. Vamos começar pela ressurreição, o evento mais crucial e emblemático. A ressurreição de Jesus é um dos pilares da fé cristã. Após sua crucificação, o corpo de Jesus foi colocado em um túmulo. E uma grande pedra foi rolada para selar a entrada. Três dias depois, algumas mulheres foram ao túmulo e encontraram a pedra removida e o túmulo vazio. Um anjo lhes disse que Jesus havia ressuscitado. Isso não foi apenas um milagre extraordinário, mas também uma confirmação de que Jesus era realmente o Filho de Deus. A ressurreição mostrou que a morte não tem a palavra final e que há esperança de vida eterna para todos os que creem. A ressurreição não foi apenas um evento isolado. Ela transformou a vida dos discípulos e de todos os que ouviram sobre ela. Imagine a alegria e o alívio que os discípulos sentiram ao ver Jesus novamente, vivo, depois de tanta tristeza e desespero. A ressurreição deu a eles coragem e determinação para espalhar a mensagem de Jesus, mesmo diante de perseguições e dificuldades. Foi a prova definitiva de que tudo o que Jesus havia ensinado era verdadeiro e que seu sacrifício na cruz tinha um propósito maior. Depois da ressurreição, Jesus apareceu várias vezes aos seus discípulos. Essas aparições foram momentos de grande impacto. Em uma dessas aparições, Jesus caminhou com dois discípulos na estrada para Emmaus, explicando as escrituras e revelando-se a eles ao partir o pão. Em outra ocasião, ele apareceu aos discípulos enquanto estavam reunidos em uma sala trancada. Algumas legendas não ficaram legais, o que você pode fazer? Correr a barra aqui, deixa eu achar uma. Por exemplo, aqui a palavra Emmaus ficou dividida. Então só dá um enter aqui em Emmaus, que vai para a linha de baixo. Então você pode fazer isso com todo o vídeo. Acho que foram umas duas ou três que deram erro no meu vídeo. Beleza? Então depois de terminar o vídeo, só vir aqui em exportar. Você pode escolher a pasta que você quer salvar aqui. E o CapCut vai gerar para você o vídeo. O vídeo pronto. Então nesse canal aqui, a thumbnail é só uma imagem. Só uma imagem aqui. Você também pode fazer a mesma coisa com o seu canal. Você vem aqui nos três risquinhos. Exportar quadro parado. Exportar. Então aqui eu vou exportar o meu vídeo, para mostrar para vocês. O CapCut que vai gerar o vídeo é bem rapidinho. Na verdade esse vai ser rápido, porque é um vídeo curto. Daí eu vou ensinar vocês aí como que vocês podem trabalhar na thumbnail desse vídeo também. Então aqui está o meu vídeo já finalizado, o vídeo pronto. Depois que Jesus morreu. E aqui aquele frame, aquela imagem que eu tirei a foto. Se você for subir assim, não vai dar certo no seu canal do YouTube. Essa imagem aqui, como thumbnail, ela é muito grande. Então você vem aqui no Canva mesmo. Canva.com, site gratuito aí. Faz seu cadastro para usar. Criar um design. Miniatura para o YouTube. Aí você pode arrastar o frame que você pegou aqui. Arrasta aqui para o Canva. Clica com o botão da direita aqui do mouse. Definir imagem como plano de fundo. Então essa vai ser a thumbnail do seu vídeo. Se você quiser uma imagem mais clara. Selecionar a imagem aqui. Vamos tirar essa parte da máscara de edição. Deixar em nenhuma aqui. Posso excluir também aqui a máscara de edição. Agora eu vou exportar esse quadro parado aqui. Vamos exportar. Então aqui eu tenho uma outra imagem. Deixa eu voltar aqui no Canva para mostrar. Vou vir aqui em gerar uma nova página aqui. Agora eu vou fazer com essa imagem aqui. Arrastar aqui. Botão da direita. Substituir plano de fundo. Definir imagem como plano de fundo. Então essa é a thumbnail 1. E essa é a 2. Então aqui no caso a 2 ficou melhor. Você pode até colocar texto aqui se você quiser. Aqui do lado esquerdo é texto. Inserir um título. Escrever alguma coisa aqui qualquer. Aí você pode trabalhar na fonte aqui. Também pode trabalhar na cor. Vou pegar uma outra cor aqui. Que é um amarelo por exemplo. Aí fica a seu critério. Beleza? Depois você vem aqui em compartilhar. E baixa ela para o seu computador. Então essa ficou sendo a thumbnail do meu vídeo. Preciso de um título com SU aqui para o arquivo do vídeo. E para o arquivo da thumbnail. Para poder subir para o meu canal. Aqui você pode usar o chat GPT se você quiser. Vou vir com outro prompt aqui. Também vai estar disponível para vocês. Vou colar esse prompt aqui. Então o título do meu vídeo vai ser 5 coisas que aconteceram depois que Jesus morreu. Vou copiar o título aqui. E aqui onde diz tema. Eu vou colar aqui. E dar um enter. Então o chat GPT vai criar para mim 10 títulos aqui. Eu posso escolher qualquer um deles aqui para usar no meu vídeo. Chat GPT que criou títulos para mim. Por exemplo esse aqui. Você sabia as 5 coisas que aconteceram depois da morte de Jesus. E que mudaram o mundo. Então você pode usar qualquer um desses títulos aqui. Esse aqui ficou legal. Ou então seria somente as 5 coisas que aconteceram depois da morte de Jesus. E que mudaram o mundo. Ficou legal isso daqui. Então é só renomear os dois arquivos. Mais opções. Renomear. Colar. Mesma coisa aqui. Mais opções. Renomear. Colar. Então está pronto para subir para o meu canal do YouTube. Para esse projeto você criaria um canal novo do zero. Eu faria as verificações necessárias lá para depois começar a subir os seus vídeos. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero ter ajudado. Fiquem com Deus e sucesso a todos.